Sagitarianos, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Zayla, você está no oráculo de Zayla e eu trago para vocês aí mensagens do casal cigano. Vamos descobrir o que eles têm para revelar para vocês? Leitura temporal, intuitiva, a hora que você chegar nesse vídeo é a hora que você precisa saber dessas mensagens, precisa ouvir, né? A espiritualidade é sábia, você vai chegar nesse vídeo na hora certa. Vamos falar de amor. Signo de Sagittário, Solar, Ascendente, Lunar, Vênus e Júpiter. Gente, pega a energia que bater com você, tá? O que não bater, gente, solta para o universo, tá? Não fica com a energia que não é sua, não. Solta mesmo, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Vamos começar com os dadinhos ciganos. Vamos lá. Signo de Sagittário, Casal Cigano. O que tem a ser revelado, o que os sagitarianos precisam saber neste momento. Bom, gente, aqui tá falando que muitos sagitarianos aí, né? Vão passar a ter uma firmeza maior em relação à sua vida amorosa, aos seus próprios sentimentos, aquilo que vocês querem para vocês. É como se vocês entrassem num momento de observação, observando realmente a vocês mesmos, tá? Observando o que vocês querem, observando os seus sentimentos, entendendo vocês, entendendo aquilo que faz vocês felizes dentro de uma relação, ou aquilo que faz vocês felizes na vida amorosa. Enfim, eu vejo mais estabilidade de vocês em relação à sua vida amorosa, tá? Então, é um equilíbrio emocional que vocês vão atingir. Uma compreensão daquilo que vocês realmente querem para a vida amorosa de vocês. Lindo isso, gratidão. Vamos lá. Baralho Cigano, Romeu e Julieta. Vamos lá. Baralho Cigano, Povo Cigano, Optia, o que vocês têm para falar para os sagitarianos, o que eles precisam saber neste momento. Gente, se você for dar uma olhadinha, uma fuçadinha aí, né? Na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para o Instagram, Oráculo Desaila, e também o meu contato para agendamento de consultas particulares. Pode ser consulta editária ou consulta da mesa radiônica dos guardiões, né? Dos exus, radiestesia terapêutica, tá, gente? Aí, é com vocês. Vamos lá. Povo Cigano, desculpa o ronco do meu cachorro no fundo aí. Vocês devem estar ouvindo o ronco. É impressionante. Eu começo a falar, ele começa a roncar. Ai, meu Deus. Vamos lá, sagita. Bom, aqui tá falando para vocês aí que estão começando uma relação, né? Começando um projeto aí na vida amorosa no sentido de ter interesse em alguém. Muita atenção em relação a essa pessoa, tá? Aqui fala para vocês irem com tranquilidade, com paz no coração, sem muita sede ao pote, tá bom, gente? Vão devagar aí porque pode ser que essa pessoa omita alguma coisa, esconda alguma coisa, tá? Pode ser que essa pessoa não esteja sendo totalmente sincero com vocês. Então, o conselho do povo cigano. Vão devagar do casal cigano. Vão devagar, tá bom, meus amores? Sem pressa. Vão aí observando a pessoa. Entendendo o que essa pessoa quer, né? Vão devagar, tá bom? Aqui tá falando que vocês aí terão um desgaste, um desgaste por causa de dinheiro, tá? Por causa de finanças. Pode haver uma discussão. Pode haver um desentendimento, tá? E essa discussão, esse atendimento acabar virando uma bola de neve, acabar virando um problemão aí na vida amorosa de vocês. Então, atenção, tá? Atenção com as discussões, com aquilo que você vai falar por causa de finanças. Gente, meus amores, quem nunca, né? Questão financeira é sempre um problema na relação amorosa. É sempre uma questão difícil quando você tem um relacionamento, tá? E só que assim, palavra dita, né, gente? Não tem como voltar atrás. Então, muita atenção aí. Porque me parece que alguns de vocês vão ficar bastante desgastados aí por causa de finanças, por causa de dinheiro, né? Vão enfrentar aí alguns problemas, alguns obstáculos por causa disso. Aqui tá falando também, meus amores, que vai haver uma transformação aí, tá? Uma transformação na tua vida amorosa devido a alguma notícia, alguma coisa chegando até você. Ou um e-mail, ou um WhatsApp, enfim. Seja o que for, é algo escrito, tá, meus amores? Que vai mudar a tua vida amorosa, tá? Vai trazer uma transformação aí na tua vida amorosa. Aqui tá falando também que muitos de vocês vão entrar num ciclo de tranquilidade, de paz com você mesmo, tá? Então, de paz e tranquilidade no sentido assim, poxa, eu estou com a vida amorosa que eu quero ter mesmo, né? Mesmo estando sozinho, né? Eu estou do jeito que eu quero estar. Se você tem alguém, eu estou do jeito que eu quero estar. Estou em paz comigo mesmo, tá? Então, uma transformação dentro de você, trazendo paz e tranquilidade. Tipo assim, tô na boa, entendeu? Tô na boa. É isso aí. Gente, atenção aqui com ilusões em relação ao seu parceiro, sua parceira, em relação ao seu relacionamento, tá? O que que o casal cigano tá falando aqui? Seja um pé no chão, tá? Seja um pé no chão aí em relação ao seu relacionamento, à pessoa que você está, tá? Cuidado pra você aí não criar ilusões. Então, tente ser o mais racional possível em relação ao seu relacionamento. Vamos lá, o que mais? Casal cigano, três cartas aleatórias aqui, né? Ou seja, que não estão na sequência. Gente, muitos de vocês encerrando o ciclo de vocês com alguém que mora longe. Essa pessoa está distante de vocês, tá? E há um encerramento de ciclo em relação a essa pessoa. Então, muitos de vocês deixando essa situação pra trás justamente porque essa pessoa está distante. Fica difícil de se ver, de se encontrar. Coisa esfriou, tá? Então, me parece que muitos de vocês deixando essa questão pra trás, esse ciclo pra trás com essa pessoa que está distante e se abrindo para o novo, tá? Muitos de vocês definitivamente deixando essa situação pra trás. Criando coragem, né? E deixando pra trás e olhando pra frente. E seguindo adiante, tá bom? Gente, eu não sei vocês, mas eu, eu não funciono com relacionamento à distância. Não adianta pra mim. Pra mim, Zayla, não serve, tá? Mas isso é de cada um, tá bom, gente? Tô dizendo eu. Até pra vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. É, não funciona. Não adianta. A relação entre a distância, pra mim, não dá certo. Bom, então, voltando aqui, como eu disse, muitos de vocês aí, né? Deixando pra trás esse ciclo com essa pessoa, enfim, né? E se abrindo pro novo, seguindo em frente mesmo, tá bom, sagitarianos, ok? Seguindo em frente. Isso vai significar pra muitos de vocês uma transformação bem grande de vida, né? No sentido de agora, você olha pra frente, né? Sem essa pessoa, você rompe definitivamente os laços com essa pessoa, né? E segue adiante. E isso sempre é uma transformação, tá bom? Gratidão, 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 povo cigano, casal cigano. Gente, te convido aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tiver alguma leitura que você queira que eu faça, deixa o tema aí, dando, podendo fazer, eu faço, tá bom? Então, ativa o sininho, gente, tá? Precisa receberem a notificação do YouTube de novos vídeos. Não estavam recebendo, tá? Porque eu recebi aí mensagens, tá? No meu WhatsApp de pessoas que me seguem já faz tempo. E não estavam recebendo as notificações do YouTube, tá, gente? Então, eu não sei se vocês estão recebendo. De qualquer forma, ativa o sininho e compartilha esse vídeo se você puder, tá bom, meus amores? Ok? Então, vamos lá. O que o casal cigano precisa revelar pra vocês, precisa dizer pra vocês, gente. Vamos lá? Bom, nós já saímos aqui com a seguinte questão, meus amores. Aqui tá falando, gente, que vocês podem aí, muitos de vocês podem estar vindo já de algum tempo, tá? De uma situação mais parada na vida amorosa de vocês, tá? Algo mais parado mesmo, ok? E aí, essa questão do estar parado, da vida amorosa de estar parada, pode também significar pensamentos, vocês pensando demais em alguma questão aí da tua vida amorosa, tá? Vocês aí se sabotando, na realidade, e sabotando a vida de vocês. Então, na realidade, o pensamento de vocês, a racionalidade de vocês está estagnando a vida amorosa de vocês de alguma forma, tá? Interferindo de alguma forma. Então, vocês muito racionais, né? Extremamente racionais. Mas alguns desses pensamentos podem ser negativos. E aí, isso interfere, obviamente, na vida amorosa. A vida amorosa fica estagnada, fica parada, tá? Ok? Então, atenção, vigiai os pensamentos, tá bom, meus amores? Gente, desculpa aí, meu cachorro tá roncando mesmo, né? Não tem muito o que fazer, não. Bom, aqui tá falando de um fluxo, vocês entrando aí numa energia de prosperidade na vida amorosa, na vida sentimental. Vocês fazendo planos, vocês arando a terra, preparando a terra para plantar as sementes, né? Para plantar os seus sonhos e colher lá na frente. Tem tudo pra dar certo, qualquer projeto que vocês tenham em mente, tá? Inclusive aí, projetos na área profissional, tá? Então, tem tudo pra sair da escassez, né? Também financeira e colher algo lá na frente. Então, muitos de vocês aí, olhando pra vocês, cuidando mais de vocês, cuidando da aparência de vocês, tá, gente? Eu vejo vitória pra muitos de vocês, eu vejo reconhecimento, né? Do a outra parte, em relação ao que vocês fazem pela relação, em relação ao que vocês fazem pelo outro. Então, eu vejo vitória, eu vejo reconhecimento. E muitos de vocês saindo da escassez, não só financeira, tá? Mas daquela escassez de falta de amor próprio, de falta de cuidar de você, de olhar pra você, tá? Vocês, sagitarianos, se cuidando mais, se amando mais, tá, gente? O português correto, se amando mais, tá bom? Bem, novidades pra muitos de vocês aí na área amorosa. Alguém entrando na vida de vocês. Uma pessoa poderosa. Vou repetir. Uma pessoa poderosa, tá? Nada mais, nada menos que o imperador, ok? Então, alguém poderoso vindo aí, tá? É uma pessoa que tá muito bem financeiramente falando, tá? É uma pessoa um pouco possessiva. Uma pessoa que as coisas têm que ser como essa pessoa quer, né? É meio mandona aí, mas essa pessoa entrando na vida de vocês. E pra muitos sagitarianos, essa pessoa vem através do profissional, tá? De um novo projeto, alguma coisa nova que surge aí pra vocês, tá? Quem tá querendo reconciliação, há uma grande possibilidade disso acontecer, tá? Eu vejo aqui um certo cansaço. Atenção com o trabalho. Vocês podem aí abraçar muita coisa no profissional e surgir um estresse aí, tá? Um estresse e vocês acabarem jogando em cima de quem não tem nada a ver. Então, atenção com isso. Muitos aí fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Estão estressados, estão cansados. Vai passar essa fase, tá? Pra muitos tá no final essa fase de estresse e de cansaço. Mas, atenção só pra você não acabar não jogando em cima de quem não tem nada a ver esse estresse, esse cansaço, tá bom? Gente, finalização aí pra muitos de vocês uma fase de sofrimento acabando, tá? Houve um afastamento, pra alguns houve um rompimento de relacionamento que trouxe muito sofrimento. Mas esse sofrimento está acabando. Dez espadas, gente. Dez espadas é finalização dessa fase, né? Então, essa fase de sofrimento chegando ao fim, né? Como eu disse, houve um afastamento aqui pra muitos. Pra outros, houve um rompimento mesmo, né? De uma relação. Seja com muito tempo, pouco tempo que estavam juntos. Enfim, houve um sofrimento aqui. Mas, essa fase está terminando. Finito, hein? Acabando, tá bom, meus amores? Gente, é isso. Eu desejo o melhor pra vocês. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Bora lá, minha gente, tá bom? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.